1, 2, 3, 1, 2, 3 E aí, galerinha do meu canal, tu ficou bem com a confidada de sempre E é hora de tirar a parede Mas a gente vai colocar de novo, gente É só pra ela fazer um clipe E depois a gente vai colocar a parede de novo É só pra vocês verem como é que já tá um pouquinho dentro dela Eita Já veio-se embora um pedaço da chapa, ó Ah, tá noz Essa aqui é que tá na palavira Chegou a hora de a gente tirar a parede Que ela vai tá sem a parede pro clipe Que agonia, meu Deus do céu É pra gente ver? É, porque você fica sem pincelos dentes Eita, mulher, quem é dos teus dentes, hein? Eita, tô nervosa Eita Vindo, que agonia Parece que tá acendendo, né? Aham Gente, ela já tirou a parede Daqui a pouco vocês vão ver, gente Eita Eita Tirar a mão, mulher, pra menina fazer, mulher É Gosto de sangue Hum Tuxa Tuxa Não, não precisa mais não, falta de minuto Hum É estranho, né? Não tem Dá um sorriso, mulher Não tem Vai, vai Ah, eu tô me achando Ai, eu tô me achando Sim Tirar a resina Abra bem grandão Viu? Abra bem grandão Abra Vamos tirar só a resinazinha dos dentes Abra bem grandão Já tirou uma panela, gente Agora vai tirar só a resina dos dentes da escola Ai, que zoadinha Tô tomando tudo pro canal, tá, gente? Mostra o sorrisão pra gente Ela tirou o aparelho Minha gente, vocês gostaram? Sim Tem gente que tá de janelinha ali Que eu já tô vendo Ah, tá bom Bota o aparelho Eu vou botar o aparelho mesmo Eu vou botar, mulher O aparelho de tu Mostra a janelinha pra gente É o portão É o portão É a janelinha aí Eu é Eu também tirou meu aparelho com ela Não foi, não? Não Você tá armada ali Ó, parou Olha Ela tirou o aparelho pra quê? Pro clipe Pro clipe Vai ter o clipe dela Ela é cantora junto comigo Vai ter fiche Eu vou participar também do clipe Eu vou contar Vai ter minha voz Mentira, não vai ter a voz de gênero Tu vai convidar quem? Todo mundo pro clipe, né? Tá vendo? Não pode ser Você não é intruso Licença, você é intruso Vai participar sim Vai participar sim Pode cuidar ninguém, não, viu? Pé no chão, garota Gente, a Camila nas câmeras Ela é toda humildíssima Mas fora das câmeras Ela sai o pé no chão, entendeu? Ela não é alegre Vamos lá, vou mostrar um trechinho agora De Mopaz Tão, tão, tão Tão, 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 tão Italo Santos e a Camilinha Troquei de lives, Mopaz Esquece, aquece e vai Errou comigo, rapaz Esquece, aquece e sai Não quero te ver Só ouvir te dizer Não tô nem aí Não sei você Não quero te ver Só ouvir te dizer Não tô nem aí Vai Eu não te vi Eu não tô vendo Mopaz, tô aquecendo Não quero te ver Já tô Aquecendo, aquecendo Vai, vai, vai Camilinha, vem dançar com o papai Aquece, aquece, aquece Tá bom, gente Chega, 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 chega Aguardem um clipe Vai sair essa semana também Ative as notificações aqui no canal Deixa um like E quanto mais like tiver Mais vai passar esse clipe E arraja pra cima que é Sucesso!